Confirmadas 4 novas cartas de raridades diferentes, veja agora aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Branca Clash na área! Mais um vídeo pra vocês E rapaziada, ontem quando eu postei o vídeo dos decks, muita gente veio falar no Twitter, no Youtube Cara, muita gente veio falar que eu deixei vazar o número de cartas totais Deixando bem claro que teríamos 4 novas cartas nessa atualização Mas pensando bem, será que eu deixei vazar? Ou será que coloquei de propósito? É só pensar galera, se eu coloquei no vídeo é porque podia Então é isso galera, vamos lá, vamos conhecer essas 4 novas cartas agora sim, no Clash Royale É isso aí galera, estou aqui dentro do jogo já, na minha conta do desenvolvedor E vocês não estão vendo nenhuma das 4 cartas novas né galera Bom, vamos buscar as cartas, eu deixei ali exatamente da forma que eu tinha mostrado no meu vídeo anterior E vocês vão ver aqui comigo, a gente vai buscar aqui agora as 4 novas cartas do Clash Royale Para vocês conhecerem galera, então vamos lá, antes de tudo se inscreve no canal se você não for inscrito Porque está muito top, estamos em busca aí dos 600 mil inscritos E novidade você sabe, aqui em primeira mão, parceiro da Supercell trazendo sempre tudo confirmado pela Supercell Bom, vamos lá, estamos aqui indo buscar a primeira carta que aparece como nova ali ó Balões de esqueletos? Balões de esqueletos, eu estou trazendo as cartas aqui, as 4 novas cartas em nível de torneio Primeira carta aí, raridade comum, balões de esqueletos, nível 9 Pontos de vida ali, 636, 8 esqueletos Cara, ele fala ali que é uma festa de esqueletos no céu Até que todos os balões sejam estourados Aí, uma festa de esqueletos no chão Aí vira uma festa de esqueletos no chão É isso daí São 8 esqueletos no nível 9, ali você está vendo Alvos são construções Velocidade é média, tempo de mobilização 1 segundo 636 de vida Cara, pelo que eu vi ali, eu entendo que é uma tropa aérea É uma tropa aérea E aí ele solta esqueletos E aí está a pontuação, os detalhes dos esqueletos que soltam Que são 8 esqueletos que tem cada um o nível 9 no nível de torneio Nessa carta no nível 9 Ela custa 3 de elixir E cara, que será que ela faz, cara? Já vai comentando, conforme eu vou liberando aí Já vai comentando Balões de esqueletos faz tal coisa E aí eu vou colocando as cartas novas Você vai comentando aí o que cada uma das cartas vai fazer, beleza? Bom, eu vou mostrar agora a outra carta inova Essa é uma carta comum Custa 3 de elixir Balões de esqueletos Agora eu me busco aqui, ó Achamos uma nova carta, galera É, máquina voadora Cara, que loucura Que será que essa máquina voadora faz, mano? Custa 4 de elixir Ela é uma carta rara E vamos ver aqui Máquina voadora, nível 7, ali nível de torneio também O mestre construtor enviou sua primeira engenhoca para a arena É uma máquina voadora Veloz, divertida Porém frágil Bom, dá pra entender aqui que é uma máquina que voa É, que ela é muito rápida Ela é rápida É, ela é divertida, engraçada Mas é muito frágil Por quê? Pontos de vida dela ali 510 Tem dano ali O dano não é tão alto 142 E 142 também por segundo Velocidade de impacto 1 segundo Alvos aéreo e terrestre Aéreo e terrestre, isso é importante Velocidade rápida Alcance 6 Tempo de imobilização 1 O alcance é 6, cara Então é um alcance razoável, né? É uma tropa aérea Uma carta aérea, né? Então a gente vai ter que saber aí o que que ela faz, cara Pelo desenho, alguém aí chuta uma ideia do que ela faz? Já vai comentando aqui Balões dos esqueletos E agora a máquina voadora Então já vai comentando o que você acha Que cada uma delas faz A melhor resposta Eu vou mostrar aqui no próximo vídeo Vamos em busca aqui do outro Da outra carta nova Olha lá Achamos uma carta que custa 5 Vocês aí tão vendo o carrinho de canhão É engraçado que uma custa 3 A outra custa 4 E a outra custa 5 Carrinho de canhão O que seria? Cara, essa é simples Pra quem viu as novidades do Clash of Clans Vai entender o que é esse carrinho de canhão Um canhão de rodinhas Quem podia imaginar? Depois de que você quebra o escudo Ele vira um canhão normal Custa 5 É épica O que a gente entende com isso, cara? É um carrinho canhão E aí ele vai dando dano Vai batendo Como no jogo do Clash of Clans E aí se você destrói o escudo dele Que ele tem um escudo ali de vida De 696 Você destrói o escudo dele Ele quebra as rodinhas Cai e vira um canhão E aí bate no que tiver por perto Se não tiver nada por perto Ele fica lá Até ser destruído Bom Ele tem 203 de dano Dano por segundo 169 696 de vida E também de escudo 1.2 na velocidade do impacto Alvo terrestre somente Beleza? É, cara Vai ser doideira Esse carrinho aqui Pra quem já tá ligado No Clash of Clans Ele é muito apelão Muito OP E a carta lendária, galera A carta lendária É o Mega Cavaleiro Mano Mano Essa carta vai dar o que falar Só pra deixar bem claro Eu testei todas elas Eu sei como elas são Eu já joguei com elas Mas Eu ainda não posso trazer pra vocês Beleza? Por isso que eu tô falando pra vocês Comentem o que você acha Que ela faz Mega Cavaleiro nível 1 ali Ele chega com força de mil bigodes Depois Pula de inimigo em inimigo Causando grande dano em área Saia da frente Cara Ela custa 7 de elixir Tem ali uma arte muito bonita Muito bonita mesmo 7 de elixir, cara Muito pesada Então Deve fazer um estrago Dano em área ali 240 Dano em salto 480 o dobro 480 o dano de geração Na hora que ele cai Já destrói uma porrada ali Pontos de vida 3 e 300 Alcance do salto 4.5 4.5 não 4.5 É Não entendi muito bem ali 4.5 4.5 Velocidade do impacto 1.8 Alvos terrestres Somente Velocidade média Alcance corpo a corpo Ele só bate corpo a corpo E também quando pula E tempo mobilização 1 segundo O que será que ela faz? Ele fala ali que ela pula De alvo em alvo E que ela é corpo a corpo Será que o dano dela É na queda? Porque ele fala ali que também Quando ela cai Ela dá um dano Então é algo Para se pensar Galera O que vocês acham? Comentem aí Balões esqueletos Máquina voadora Carrinho de canhão E o grande Mega cavaleiro Cara Dizem Pelo que eu ouvi aí Da galera que tá jogando Tá testando comigo Que é uma carta Que veio muito forte Mano Que é realmente OP Então a gente vai ter que saber Se é uma nova bruxa sombria Será que já vamos ter Uma nova bruxa sombria? Bom Pra vocês que estavam esperando aí É o seguinte galera A cada lançamento de cartas Essas quatro cartas Lembrando que ele vai lançar O morceguinho né Tem o morceguinho Depois dessas quatro cartas E a cada carta Que for lançada Virá um desafio Diferente pra gente Então fiquem ligados E cara Não percam Porque daqui a pouquinho Eu vou trazer um outro vídeo Com uma outra novidade Muito top Então fica ligado Daqui um pouquinho aí Daqui umas duas horinhas Eu posto pra vocês Será? Bom Fica ligado aí Vamos ver Vamos ver Fiquem ligados no canal Por isso que eu falei Se inscreve aqui Porque tem vários desafios Novos aí Cara Tem desafios Muito legais mesmo Eu vou falar só os nomes Pra vocês saberem Daqui a pouco eu mostro A jogabilidade É o desafio Da morte súbita O desafio Da recuperação E o desafio Do elixir Em triplo Mano Cara Espera Aguarda que o negócio Vai ficar louco E eu joguei com um play hard Pra mostrar pra vocês Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu Se inscreve no canal Deixa o seu like Pra apoiar É nóis Um abraço Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me